Galera, nessa terça-feira, dia 14 de setembro, foi aí o lançamento dos novos iPhone 13, beleza? E junto com isso aí, a Apple lançou diversos outros produtos e serviços e eu vou trazer tudo isso pra vocês. Então não cede esse vídeo, fica nele até o final. Fala galera, aqui quem fala é o Marcos Santos. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Aqui você vai ter diversas dicas e informações sobre aparelho celular, beleza? Bom galera, no vídeo de hoje eu vou trazer tudo, mas tudo o que rolou nesse evento da Apple aí. Eu tô muito hypado, tá? Saiu os novos iPhone 13. Então nós vamos falar sobre tudo o que rolou no evento, tá? iPhone 13, Apple Watch, iPad, serviços, tudo o que rolou. Então vamos parar de blá 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 e vamos pro vídeo, que eu tô hypado pra fazer esse conteúdo. Bom, e começando aí, nós vamos falar sobre os serviços aí. A Apple deu uma ênfase muito grande pro Apple TV, tá? Que é um serviço já disponível, como se fosse um Netflix, tá? Pelo que eu fiquei sabendo, não tem muitos filmes, nem muitas séries disponíveis, mas os que tem são muito bons. E a Apple deu uma ênfase pra isso, falando sobre algumas premiações que o Apple TV concorreu e também, às vezes, tentando engajar mais isso nos clientes deles. Segunda coisa que a Apple fez aí de serviços que não tinha aqui no Brasil, mas que tinha nos Estados Unidos e em alguns outros países, é o Apple Fitness Plus, tá? Que é o serviço de você ter um personal contratado da Apple através do seu Apple Watch. Assim, quando você for treinar, fazer suas coisas, você vai ter um personal te orientando ali. Esse serviço já era disponível lá fora, mas agora chegou no Brasil e em mais alguns países aí. E no total, a Apple já tá oferecendo esse serviço pra 21 países, tá? Junto a isso também, eles estão com serviço de yoga e meditação, tudo orientado através do Apple Watch. Então, esses foram os serviços aí que a Apple ofereceu, que foram assim... A ênfase de serviço foi isso. Daqui pra frente agora, o que eu vou falar agora é só produtos físicos, tá? E já partindo aí pra produtos físicos, a Apple lançou o iPad e o iPad Mini, tá? Dando ênfase aí no geral, no que que rolou no iPad de upgrade. As câmeras melhoraram, ficaram com câmeras de 12 megapixels, tanto o iPad quanto o iPad Mini. O iPad Mini, ele veio agora com o Touch ID aqui em cima. Melhor desempenho e melhor bateria, tá? Tá com uma durabilidade melhor de bateria. De novidade foi isso, a Apple não trouxe nesses eventos especificações completas dos aparelhos. Ela trouxe aquilo que ela precisava da ênfase, aquilo que ela deu o upgrade. Então, foi isso que eles passaram no evento e é nessa parte que a gente vai estar sempre tocando aqui. As cores do iPad Mini foram preto, dourado, rosê e roxo. Se eu não me engano, nessas foram as cores. Depois eu vou deixar a imagem pra vocês aqui das cores que realmente foram essas mesmo. Mas, a princípio, são essas cores mesmo. Bom, saindo agora dessa atmosfera de iPad e iPad Mini, vamos partir para os Apple Watch, tá? Sim, a Apple também fez o anúncio dos novos Apple Watch Série 7 e Apple Watch Série D. Onde eles deram ênfase aí? Pra primeira coisa, a resistência à queda, tá? O Apple Watch que eles apresentaram agora, segundo, eles estão com uma camada mais resistente à queda, mais resistente a impacto, também resistente à água e resistente à poeira, tá? Os Apple Watch também estão com um carregamento melhor agora e, além disso, eles também trouxeram um melhor aproveitamento das bordas. Agora, tá bem fininho, eles fizeram um comparativo entre o 6 e o 7, entre o 7 e o 4 e o 3 e você vê que a diferença tá muito grande agora. Beleza? Do 6 pro 7 até que não muita. Mas, pros demais anteriores ao 6, você vê que a diferença ficou bem nítida. Então, ficou bem bacana esse novo Apple Watch, apesar que eu acredito que ele vai chegar muito caro, mas chegou aí com bastante novidade, né? Como já disse, resistente à queda, resistente à água, resistente à poeira, melhores resistências a impacto, tá? Não sei se vai ser resistente totalmente à queda, mas vai estar mais resistente. Isso que eles trouxeram, tá? Além disso, eles vão ter o Apple Watch SE e o Apple Watch principal aí, o 7, vai ter três modelos aí, que é o modelo 100% reciclável, um modelo de aço e um modelo de titânio, beleza? Além desses três modelos também, vem sempre aqueles dois modelos da Nike aí, que são lindíssimos, top de linha, tá? De Apple Watch foi isso, tá? Galera, se eu estiver sendo muito rápido, peço desculpa, tá? Qualquer coisa aqui, vocês deixam no comentário que eu complemento se eu esquecer de alguma coisa. Porque, assim, eu tô muito, mas muito hypado mesmo pra fazer esse vídeo, tava muito ansioso, tava aguardando aí pra poder fazer esse conteúdo. Queria ter gravado no dia do lançamento, mas não consegui. Então, não reparem, tá? Aproveitando, vamos falar das cores aí dos Apple Watch que são verde, azul, vermelho, estelar e meia-noite. Bom, se tratando de Apple Watch, foi isso, já estamos chegando aí no que realmente importa, que são iPhone 13, 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max. Então, vamos aí já partir, então, pra essa hora tão esperada aí também no evento, que foi a hora dos lançamentos do iPhone 13, tá? Bom, do iPhone 13 pro iPhone 13 mini, o que você vai ver de diferente dos dois, 12 mini, é a câmera, se tratando de design. Se você pegar pra ver design, o que vai dar diferença mesmo é a câmera, que agora a câmera vem num formato, se eu não me engano, é como se fosse um retângulo, assim. Não sei se é, se eu tô usando a expressão correta, um retângulo. As câmeras agora vão vir nessa posição e antes elas vinham de lado, assim, uma debaixo da outra. Então, a grande mudança em questão de design foi isso. Uma coisa muito interessante é que as câmeras receberam melhorias no quesito ângulos, tá? Elas estão melhores. Também, a Apple trouxe um novo modo de foco e desfoque durante a gravação, onde você consegue dar ênfase na pessoa que você tá filmando, destacando aquilo que você quer e desfocando a outra coisa do fundo e vice-versa. Como se fosse aquela foto no modo desfoque, porém, agora você também vai poder estar fazendo isso em vídeo. Inclusive, ela fez diversos demonstrativos aí de vídeos feitos por iPhones com essa função aí de foco e desfoque e muitas coisas bacanas. Tudo bem que ali eles usam um cenário muito cinematográfico, tudo preparado, mas, segundo eles, foram tudo feitos com iPhone. E acredito que quem tiver um iPhone desse e souber utilizar dessa ferramenta, que tiver essa necessidade, como, por exemplo, gerar conteúdo, alguma coisa do tipo, vai se dar muito bem, beleza? Uma outra coisa aí que ela também trouxe melhoria foram nas baterias, tá? O iPhone 13 mini tá com uma bateria que dura uma hora a mais do que o 12 mini anterior e o 13 tá com uma bateria que dura cerca de duas horas e meia a mais do que o 12, tá? Então, essas foram as diferenças de bateria. 13 mini, uma hora e meia a mais do que o 12 mini, 13, duas horas e meia a mais do que o 12, beleza? Outro ponto importante é que agora a Apple capou os iPhones de 64 gigas, tá? Partindo do 13 mini, o mínimo já é 128, tá? 13 mini e 13, opções de 128, 256 e 512 gigas. Então, não temos mais aí a opção de 64 gigas. Então, isso é o iPhone 13 mini. Não teve muita revolução, pouca mudança de design, mas, segundo eles aí, a angulação das fotos melhoraram. Essa questão aí também de você fazer o vídeo no modo de esfoque e desempenho de bateria e também processamento, eles citaram um pouco. Bom, e por último aí, mas não menos importante, talvez sim o mais importante, iPhone 13 Pro e 13 Pro Max, beleza? Bom, confesso para vocês que no design a Apple não trouxe mudança, foi praticamente a mesma coisa do 12. A única diferença é que você vai ver que as câmeras estão um pouco maiores, isso porque eles fizeram melhorias nas câmeras, talvez precisou usar um pouco mais de espaço e na traseira as câmeras agora estão ocupando um pouco mais de espaço, tá? Então, iPhone 13 Pro e 13 Pro Max vem aí com as mesmas três câmeras, porém, agora eles têm a câmera de telephoto e essa câmera de telephoto, que é aquela foto que desfoca no fundo, vai ter modo noturno agora. Eles vêm com a câmera ultra-wide. A câmera ultra-wide é aquela câmera que pega um ângulo maior quando você quer fazer uma foto com mais pessoas. Além da câmera ultra-wide agora, ela vai fazer a foto macro, que é aquela foto mais focada. Então, agora vai ter essa função. Além de pegar o ultra-wide, que é um ângulo maior, a câmera também vai fazer a função macro, que é aquela foto quando você quer tirar algo bem de perto, principalmente quando você está no meio da natureza ali e pega aquela foto de uma borboleta ou de uma flor, que você quer pegar aquilo bem de pertinho para ver os detalhes. A câmera ultra-wide vai ter essa função, tá? A câmera wide também vem com suas melhorias aí, tá? Na angulações, não só a wide, mas a ultra-wide também vem com melhorias aí na angulação. Então, assim, para o usuário que utiliza foto, vídeo, o iPhone 13 trouxe sim muitas melhorias, tá? Outra coisa que trouxe melhorias aí foi na questão também de HD. Agora vai ter disponíveis os 128, 256, 512 e 1TB de memória, tá? Um detalhe que eu já ia me esquecendo é que aquele note na frente ali, que é onde você tem um sensor para colocar o celular no ouvido ali, a Apple também conseguiu trazer o encurtamento e fez com que aquilo ficasse menor para ter mais aproveitamento da tela. Acredito que foi muito pouquinho, mas é importante trazer isso para vocês. A bateria do 13 Pro e a bateria do 13 Pro Max também trouxeram aí melhorias, mesmas que o do 13 para o 13 Mini para o 12. 13 Pro, 1 hora e meia a mais para o 12 Pro, 13 Pro Max, 2 horas e meia para o 12 Pro Max. Então, também trouxe essas melhorias. Além disso, os iPhone 13 aí vieram também com o processador da Bionic A15, beleza? Bom, outro detalhe aí que eu já estava me esquecendo é que o iPhone 13 Mini veio das cores rosé, azul, meia-noite, estelar e red. Eu, particularmente, achei esse red muito bonito. Comente qual cor você achou mais bonito, qual você agradou mais aí. Já o 13 Pro e o 13 Pro Max trouxe cores mais sérias aí, sendo elas azul-ciera, prateado, dourado e grafite. Comente aí também qual cor você achou mais bonito, beleza? Galera, no mais de especificações de tudo que a Apple lançou, de tudo que ela trouxe até o momento, foi isso, tá? Ela tem algumas especificações aí de tela, essas coisas, mas não achei relevante trazer, porque mantém as mesmas coisas do 12. Então, no mais, foi isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do conteúdo. Desculpe se eu falei de forma muito rápida, eu estava muito hypado para fazer esse vídeo, queria ter gravado muito antes para vocês. Estou muito satisfeito de ter gravado, para vocês terem noção, estou molhado aqui, que eu estava tomando banho, já vim gravar o vídeo. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve, porque isso dá uma força gigante para a gente trazer novos conteúdos aqui, tá? Obrigado a todos que ficaram até aqui. Estamos soltando vídeo no canal toda segunda, terça e quinta, como deve ser. Até a próxima, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de